Aí vai vir pra fazer a cobrança, curtinho. Vendrinho arrumou perna à direita, Vanderlei. Caiu do canto pra ficar com ela. O Elton Felipe vai brigando por espaços. Com o Emerson, cruzamento, vem, olha o toque de cabeça, Moreto no meio do gol. A chegada do Jesse, cabeceou na direção onde tava o goleiro. E é você também de novo, cruzamento do capricho do Jack, depois a cabeçada, que não veio muito forte, a câmera por dentro do gol. E meio que de manchete ali, o Moreto. E o frisson no estádio, hein? O torcedor vai comemorando na arquibancada, o torcedor do Curitiba. Um frisson muito grande. E a gente fica na confirmação do placar de América Mineiro e Atlético Paranaense. E olha, o resultado de momento é um pro América Mineiro, zero pro Atlético Paranaense. Tentativa a sair dali do Arlan. Ele perde a bola, Rafinha tentou escavar na marcação. Entrou na grande área, para o domino, rumo, olha o passe, Everton, mandou pro gol, defendeu o Moreto. A grande defesa agora do goleiro do Havaí. A primeira combinação, a primeira combinação que saiu do coxa, veja aí. O Ribeiro tentou o cantinho. A câmera dentro do gol pega certinho, como foi a dificuldade ali do Moreto, como um gato na bola. A bola na direita vai se botar. Agora o Costa para fazer o cruzamento, olha o toque da trave. Na chegada do Jonas. Veja aí o cruzamento, olha o Cássio esticando a perna depois, é a chegada do Jonas. Olha a bola na direita. Tá aí o Maranhão. Ele escapa por ali para fazer o cruzamento. Fugiu o Maranhão. Botou na grande área, olha só o Quarta Luz, a sobra de bola. Rafinha tentando mandar pro gol. Ele caprichou. Tentou botar essa bola na gaveta, você vai ver de novo. O corta-luz do Geraldo. Rafinha de frente. Aí ele parou, ajeitou, equilibrou o corpo. Botou o veneno na bola. E matou a Redondina. Robinho dominou, ajeitou de frente. Chuto, típico. Abrogou essa bola, passa perto. A chegada aí do Robinho de frente. Olha, ele pensou, pensou. Botou o veneno na bola. Ela saiu pertinho do gol do Vanderlei. Olha o lançamento. A bola vai chegando até o Rafinha para fazer a tabela. Binho domina. Na frente. Leonardo domina, mandou pro gol. A bola passa, passa aí perto. Passa perto demais. A gente tem informação do gol. Enquanto você está vendo o lance aí do Leonardo, a tabela com o Binho. Olha, sai gol e sai gol que pode ser de título. Enquanto a gente está vendo o cartão vermelho para o Fabiano. Você viu na tela ali o gol do Corinthians. Aí você está vendo toda a confusão. Os jogadores ali lembrando, logicamente, aquele lance anterior do Emerson. O Cássio em cima ali do Ricardo Marques Ribeiro. Saiu o cartão vermelho para o Fabiano. O Cássio vai conversando, o Robson também. E a gente vai ver o motivo disso. O Fabiano vai lá e chuta a bola depois do Geralt ter caído. Veja aí. Mas isso é completamente desnecessário, Fabiano. Como a gente falou, né? 33 anos. 33 anos. O time jogando bem. Deve ter saído do gol em algum lugar. Deve ter sido. Olha o lance. E é do Coxa. Jesse. No terceiro andar de cabeça. Lá no alto. Enquanto o torcedor Coxa Branca vibrava o gol contra o Vival. O cruzamento na grande área. Quase aos 40 minutos do segundo tempo. Ele subiu lá em cima. De cabeça. Você está vendo todos os ângulos. Cruzamento na base ali. Da categoria. Da vibração. Da superação. Da câmera dentro do gol. A chegada do Jesse. A cabeça na bola. A bola para o fundo do gol. Rápido. Preciso na marcação. Dificultando e muito o Curitiba que por diversas vezes atropelou adversários de grande expressão do futebol brasileiro aqui dentro. Olha. O resultado vai aqui. Com esse resultado o Curitiba vai chegando na quinta colocação. E mais uma complicação. E mais um vermelho saindo. Vamos chegando a 43 minutos. Você está vendo a pressão para cima ali do Elbert Costa Andrade. Mais um vermelho saindo. Trabalho aí do Ricardo Marques Ribeiro. Os jogadores do Havaí que, olha, durante toda a partida, jogaram muito bem. Mas estão perdendo um pouco da linha no finalzinho do jogo. É, não precisava isso, né? Como você está falando. O Havaí demonstrou aí até agora no jogo, né? Que tem um elenco bom. Bons jogadores. É claro que a pressão já saiu, né? Não tendo caído. Mas estava fazendo um bom jogo. Só que o Fabiano perdeu a cabeça e saiu expulso. Agora, a gente nem sabe quem foi expulso ali, porque o tumulto está grande. Mas não precisava disso daí, né? Acho que o gol que o Curitiba fez é por causa da pressão. A gente está vendo aí o todo torcido. O Edson Ninguinho invadiu o Granada. É, não precisa isso. O Edson Ninguinho invadiu o Granada. A gente está vendo o lance de novo. Olha ali, ó. O cartão vermelho saindo. Os jogadores tentando impedir que o Ricardo Marques Ribeiro tirasse o cartão vermelho do bolso. E aí, na confusão, como o Dida disse, a gente tem que confirmar para quem foi esse vermelho aí. Porque visualmente não dá para ter certeza. Enquanto isso, o torcedor Coxa Branca vai cantando e cantando alto no Conto Pereira. Veja aí.